Fala galera, beleza? Thiago Busch aqui do canal Busch Tech. E é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo dedicado a um acessório que, na minha opinião, é o acessório mais útil que eu já botei aqui no setup, que é essa luminária de monitor da Baseus aqui. E assim, galera, sem sombra de dúvida, se eu tivesse que montar um setup do zero hoje, seria o primeiro acessório que eu investiria, porque eu não consigo ficar sem essa luminária. Eu sou apaixonado por essa luminária aqui. Bom, o produto em si é o quê? É uma luminária pra você botar em cima do seu monitor pra iluminar aqui a mesa do seu setup. Só que assim, ela faz isso de uma maneira muito eficiente, ela consegue iluminar a mesa sem iluminar diretamente o meu olho. Ela tem controle de temperatura, então eu consigo deixar ela mais quente ou mais fria, de acordo com a minha necessidade ali, o horário do dia, geralmente a noite eu boto um pouco mais quente, durante o dia eu deixo um pouco mais fria ali, a luz um pouco mais branca. E ela é fácil de instalar, ela tem controle de intensidade da luz, ela tem controle de temperatura, ela funciona via USB-C. Então assim, realmente é um produto que vale muito a pena, ele é muito, muito útil aqui no setup, eu vou fazer um vídeo dedicado a ele. Só que eu vou passar um pouco da minha experiência aqui, de quando eu comprei esse produto aqui, porque eu cometi um certo erro na hora de comprar essa luminária aqui, e ela quase me deu um prejuízo enorme, beleza? Eu vou mostrar o produto pra vocês, depois eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência, e lá no final do vídeo vocês vão poder avaliar aí se vale a pena ou não, e vocês vão poder fazer essa compra um pouco mais assertiva e não cometer esse mesmo erro que eu cometi, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, esquece de se inscrever aí e deixar um like, porque cara, dá trabalho fazer esses vídeos aqui, e cara, deixar um like aí não custa nada, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, que também é de graça, beleza? Então vamos pro conteúdo aqui, eu vou tirar a luminária aqui de cima da mesa, vocês vão ver que ela já vai dar uma escurecida boa aqui na mesa, e o porquê dela ser tão boa. Claro que tem uma outra luz aqui na minha frente, que vai tá vazando um pouco aqui pro setup, mas vocês vão ver que já vai dar uma diferença boa aqui. Bom, já tirei ela aqui do setup aqui, eu acho bem que eu mexi nessa luz aqui, tá um pouco mais claro aqui, vai ficar assim mesmo, tá? Não vou mexer mais não. Mas já dá pra ver que ela dá uma escurecida boa aqui no setup, e cara, por isso que ela é tão boa assim. Eu vou mostrar pra vocês o que que vem na caixa aqui. Bom, a caixa é desse jeito aqui, ela é bem simplesinha, aqui atrás vem algumas coisas escritas, tá quase tudo em chinês aqui, mas também tem algumas coisas em inglês aqui. Não vou mostrar muito da caixa não, porque eu vou mostrar ela direto na mão aqui, e vou explicando ela direto na mão aqui pra vocês. Mas só pra quem gosta de ver o que que vem na caixa, vem aqui esses papéis aqui, que vem embalando a luminária quando você compra. Tem também esse certificado de garantia manual. Aqui nessa caixinha vem com um cabo USB-C pra USB-A, que eu nem usei ele, porque eu achei ele muito pequeno, porque acabei usando um outro aqui que era um pouquinho maior, que facilitava aqui no cable management, beleza? Vem um cabo USB-A pra USB-C aqui. Bom, da caixa é esse aqui, eu vou mostrar agora direto a luminária pra vocês, que é o que interessa. Bom, a luminária é essa daqui, galera, vocês podem ver que ela é bem simplesinha, os LEDs ficam aqui na parte de dentro, ele já tem uma texturazinha aqui, que é pra dar uma difundida aqui no final, então direta aqui na sua mesa, beleza? Ele tem um sistema de clamp aqui, você joga ele pra trás aqui, ele chega pra trás aqui pra você poder prender isso aqui em cima do seu monitor. Essa parte aqui vai na frente do seu monitor aqui no painel, e aqui fica atrás ali do seu monitor. Então é como se fosse um pregador grandão aqui, que você vai pregar ali atrás em cima do seu monitor, pra você poder deixar ele fixado ali. E é o seguinte, liguei ele aqui na NRG aqui, só pra vocês verem como é que funciona. Antes disso eu queria mostrar pra vocês aqui, não sei se a câmera vai pegar aqui, mas ele tem dois LEDs diferentes aqui dentro. Então são os LEDs brancos e os LEDs amarelos, pra poder estar fazendo essa troca de cor. Eu vou falar isso aqui pra vocês, por quê? Assim que você liga ela, ela liga direto no branco. Quando você troca pro amarelo, ela desliga os brancos e liga os amarelos. Então você fica com um pouco menos de intensidade de luz, porque você tá desligando metade praticamente de todos os LEDs aqui dela. Só que aí quando você aperta mais uma vez, ele deixa todos eles ligados. Então aqui, com esse modo, você tem a maior intensidade de luz possível, porque ele tá com todos os LEDs ligados. Se você apertar mais uma vez, ele vai desligar os amarelos e vai ligar os brancos aqui. Então ele tem esses três modos aqui de operar, que é o amarelo, o branco, o amarelo, e os dois ligados ao mesmo tempo. Se você quiser diminuir a intensidade da luz, você também pode clicar nesse botão aqui, que ele vai diminuir a intensidade. Apertando mais uma vez, ele vai aumentar a intensidade. Aí você regula do jeito que você quer. Sobre a construção aqui da luminária... Caraca, eu tô cego aqui porque... Sobre a construção aqui da luminária, essa parte aqui de trás, ela é toda de metal, tá? Ela chega até a ser bem pesada aqui, essa parte aqui, até pra ela não tombar pra frente. Então essa parte aqui é toda de metal, é um metal bem pesado. Essa parte aqui de cima parece ser... Cara, parece até ser um metal também, parece ser uma espécie de alumínio aqui. Não parece ser plástico não. Aqui na parte de cima parece ser um metal também. Nas laterais aqui... Nas laterais aqui é plástico. Na parte da frente aqui tem um vidro e um metalzinho aqui. Bom, ela parece ser quase toda de metal, cara. Se não é metal, isso aqui é um plástico bem resistente mesmo. Aqui na parte dos botões, ele tem um black piano aqui em cima dos botões. E os botões são todos todos. Isso aqui tem uma parte emborrachada. Você poder prender no seu monitor e não tá arranhando aí nem a parte de trás, nem a parte de cima do seu monitor. Então essa parte aqui de dentro, ela é toda emborrachada. Ela tem uma borracha até de boa qualidade aqui. Tu vê que não é uma borracha tão vagabundo. Na parte de trás aqui você tem a entrada USB do tipo C aqui. Ele vai aceitar energia de 5 volts e 1 ampere. Então praticamente todas essas caixinhas aí de carregador de celular vai servir. Ou se você ligar direto na porta USB do seu computador, também você vai conseguir energizar ela de boa. Ela não vem com a caixinha pra você estar ligando USB direto na tomada. Ela tem essa opção no site deles mandarem uma outra caixinha da marca lá da Baseus. Eu comprei com essa opção e eles não mandaram a caixinha porque eles me mandaram uma mensagem lá falando que não tinha a caixinha preta. Eu acabei não vendo essa mensagem. Eles mandaram 100 e depois me deram um rei bolso de 5 dólares por eles não terem mandado essa caixinha. Beleza? Mas eles têm essa opção lá de vender ela com uma caixinha separada. Fica um pouquinho mais caro. A Baseus, cara, ela tende a fazer uns produtos com um acabamento um pouco melhor. Parece que eles tomam um pouquinho mais de cuidado aqui com o acabamento, com a qualidade do material. Tanto a Baseus como a Eugreen também faz esses produtos com um acabamento bem premium mesmo. Essa luminária aqui, ela dá a impressão de que vai durar bastante tempo, cara. Ela não parece ser um produto que vai estragar com pouco tempo ou que vai dar algum tipo de defeito rápido. Ela realmente parece ser um produto que vai durar bastante tempo aí. Até por ser de LED também, não ser de lâmpada. Bom, então do produto é isso aqui. Ela não tem muito o que falar. Ela é bem simples mesmo. Até é bom que seja simples assim porque não dá trabalho tanto de instalar quanto de estar utilizando ele no dia a dia aqui. Não tem trabalho nenhum. É só apertar um botão e ele está ligado. Beleza, galera. Vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre a minha experiência com a luminária da Baseus. Aqui eu quero que vocês tenham um pouquinho de atenção para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Beleza? Minha experiência foi a seguinte. Eu comprei a luminária no site da Baseus. A luminária chegou depois de alguns dias. Ela chegou. Eu peguei ela, botei ela no monitor e comecei a trabalhar com ela. Ela chegou na parte da tarde. Eu fiquei trabalhando com ela até a parte da noite mais ou menos. Quando chegou na parte da noite, eu percebi que aonde esse clamp aqui da frente estava encostando ali no monitor, estava com um certo vazamento de luz ali na parte do painel. Por que isso estava acontecendo? O meu monitor, a borda dele é muito fininha. Então, essa parte de cima, ela não pegava direto na borda do monitor. Ela pegava direto no painel em si. E aí, como ele não tem regulagem de pressão aqui, você não consegue regular a pressão que ele faz sobre o painel, acabou pressionando demais e dando esse vazamento de luz ali no painel. Na hora, eu fiquei desesperado. Tirei a luminária na mesma hora. E eu achei que quando eu tirasse ela, ela já ia voltar esse vazamento de luz. Acontece que assim que eu tirei a luminária, ela não voltou. O vazamento de luz não voltou ao normal. E eu falei, cara, ferrou. Agora, estraguei o monitor. Agora, por causa de uma luminária, eu vou perder o monitor aqui. Não perdi em si, mas, cara, estava com os vazamentos de luz bem evidentes ali no painel. Aí, cara, aperta o monitor daqui, aperta dali. Tentei fazer de tudo com que saísse esses vazamentos de luz ali do painel. E não estava resolvendo. Cara, guardei a luminária na caixa e fui dormir bem decepcionado e bem triste de ter estragado o monitor ali com a luminária. No dia seguinte, para a minha alegria, o monitor tinha voltado ao normal. Então, as minhas preces aí de madrugada fizeram com que o monitor voltasse ao normal. Não sei por que aconteceu isso, dele ter voltado ao normal. Mas, com certeza, a luminária ter apertado ele ali foi a causa. Eu dei sorte que eu vi em algumas horas, eu vi que isso estava acontecendo e tirei. Se ele tivesse ficado alguns dias ou uma semana ou um mês, sei lá, talvez não tivesse voltado. Talvez ficasse com essa mancha ali no monitor, esse vazamento de luz ali do monitor para o resto da vida. Então, eu tive sorte eles de ver com algumas horas já de uso, eu vi esse problema. E aí, eu entrei no site da Baseus, cara, e é o seguinte. Depois que aconteceu isso, eu entrei no site da Baseus e eu vi que eles têm dois modelos de luminária. Na verdade, eu já tinha visto que eles tinham esses dois modelos, só que esse aqui era R$100 mais barato e não estava muito claro para mim ali por que o outro modelo era R$100 mais caro. O outro modelo, que é o iWork Pro, ele tem essa regulagem de pressão na parte do clamp aqui. Ele vem com um sistema de clamp ali diferente, que você consegue regular ali a pressão que ele vai fazer no monitor. Eu não sabia disso, eu não tinha visto nenhum vídeo falando sobre esse problema na internet. Então, eu não sabia que poderia acontecer esse problema eu levando essa versão aqui. Então, eu só fui perceber isso depois que aconteceu o problema e que eu fui ver lá no site que realmente esse outro modelo é justamente para não acontecer isso. Se o seu monitor tiver a borda muito fina ou se você vai usar no notebook, que também vai acontecer isso se você botar esse modelo aqui. Eu teria duas soluções. Ou eu comprava o outro modelo que tem essa regulagem do clamp ali, ou eu comprava um outro modelo que não é da Baseus, mas que se eu não me engano é da Blitzwolf, que você prende uma fita dupla face em cima do monitor e a luminária fica presa por imã. Então, teria também resolvido o meu problema. Só que eu teria que vender essa luminária aqui, comprar outra, esperar chegar e tudo mais. Mas eu acabei não querendo esperar esse tempo. Por que, cara? Eu sou brasileiro e eu pensei, por que não fazer uma gambiarra aqui? Porque assim, eu gostei muito da luminária e assim que eu botei ela no setup, eu não queria mais trabalhar sem essa luz aqui, porque realmente muda muito o jeito como você trabalha aqui no setup. Então, eu falei, cara, não vou esperar todo esse processo. Vou fazer uma gambiarra aqui no clamp. E aí, a solução que eu tive foi a seguinte, eu peguei uma moeda de 50 centavos e botei ela aqui no clamp. Dessa forma aqui. E aí, ele não fica mais pressionando, ele perde aquela pressão de que ele tinha. E aí, eu consigo simplesmente apoiar a luminária em cima do meu monitor. Por incrível que pareça, fica com uma certa estabilidade, ele não fica bamba, não fica balançando. Eu também não tenho a necessidade de ficar movimentando o meu monitor para cima e para baixo. Eu deixo ele paradinho ali e ele fica. Claro que se eu soubesse desse problema antes, eu teria comprado a versão Proctense, essa regulagem do clamp, ou a versão da outra marca que prenderia por imã. Então, galera, é o seguinte, a minha opinião sobre a luminária em si. A luminária é excelente, eu não consigo mais trabalhar sem essa luminária aqui no setup. A primeira coisa que eu faço sempre é chegar e ligar a luminária. Inclusive, eu tenho até uma dica para dar para vocês. Eu uso aqui um assistente de voz, que se eu falar aqui, ele vai responder. Mas eu dou o comando aqui para o meu assistente de voz e ele liga todo o meu setup. Só que eu deixo essa luminária ligada direto na tomada. Então, sempre que ele liga, quando ele está desligado e você liga ele na tomada, ele sempre liga, ele sempre inicia desligado. Então, assim, quando eu dou o comando de voz, para a minha assistente de voz, ela liga todo o setup aqui, liga a luminária, só que ela fica desligada. Tem que apertar o botão e botar ela para regular do jeito que eu quero. Estou falando isso porque, se você também gosta de ligar o seu setup aí com assistente de voz, você tem esse trabalhinho a mais de ter que ligar ela lá toda vez que você sentar. Ah, não, mano! Caraca, acabou a bateria da câmera, olha o que eu estava falando. Você nem ideia que eu estava. Estava falando que quando você liga a luminária, assim que você liga a luminária, ela já liga desligada. Então, é isso. Você ligou ela na tomada, ela vem desligada, você aperta o botão ali duas vezes e bota ela para funcionar. Beleza? Então, é isso, galera. Esse foi o meu review aqui da luminária da Baseus. Cara, adoro essa luminária. Minha opinião é que vale muito a pena. Se você está na dúvida aí, pode ir tranquilo. Só compra a versão certa. Eu vou deixar os links das versões, de todas as versões possíveis, aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, que ajuda muito. É a única coisa que eu te peço. Se inscreve aí, deixe seu like. E até o próximo vídeo de tecnologia. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho